Chua zero! Rodada NBA começando, sem o Bruno. Por que será que o Bruno não veio hoje? Não sei, né? Mas parece assim, que na sexta-feira teve um jogo aí, um jogo de basquete, nessa tal NBA aí, que eu tive que ir particularmente assim, ter um chamego. O Bruno... Não foi muito bem. O Bruno, toda vez, coitado, não é culpa dele, mas é o trabalho dele, é o outro trabalho dele, impede. Mas, às vezes, mas parece que toda vez que o Golden State me perde, ele não vem aqui, cês o ator. É, a Gabriela acredita nisso, gente. Tá esperando o trabalho. Tô nevei, nei no menino. Já vamos pra esse jogo, a gente vai passar pelo único jogo que importa no Play-In nesse momento. Foi falar do Washington, não tem nenhuma história, mas é só falar do... E nem vamos falar muito, não. Né, porque assim, o Play-Off já tá pegando fogo e... Vamos, não, vamos valorizar o Play-In. Golden State Warriors e Memphis. Já morreu. Já morreu. Dylan Brooks. Oh, oh, eu estava lá no pré-jogo, Guilherme, do canal TV Brasil, no YouTube, gostei demais. Gente, todos assistiram, assista lá, tá lá ainda, só pra ver o pré-jogo, só pra me dar uma zoadinha. E aí, eu falei um negócio assim, que eu tinha colocado nos stories do Shoah, que ele falou que ele era um dos top 5 point guards da liga. E a gente falou, ó, mano... E continua não sendo. Continua não sendo, mas... No amor de Deus. Mas o moço tá jogando, gente, o moço não tá mostrando serviço. Mas ainda não é. Pode vir a ser. Vocês acham o top 5 point guard? O que você ia traduzir? É o armador. Armador da liga? Puta, não dá, né? Não dá. Fala os 5 aqui, ó, sem pensar muito. Dante Curry, Jamoran, não, o que que é ele? Chris Paul. O Damian Lillard. Ou tá o Triangle na frente dele? Ah, não, eu não quero falar do Triangle, é claro. Tá bom. Mas foi um jogão, Golden State Warriors, gente, vocês precisam ter time, tá? Não adianta. Não dá pra depender de uma pessoa só, não dá pra... É difícil, não é? Não é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Vocês quase ganharam do Lakers, o Lakers, que tá... Depois eu vou falar do Lakers também, beleza? Beleza, próximo jogo, é? Nossa, Guilherme. Milwaukee Bucks e Miami Heat. Ah, tava lá. Era esse jogo que eu estava no pré-jogo, obrigado. É a reedição da semifinal de conferência temporada passada. Isso. As duas... Aonde o que aconteceu no ano passado? Vocês lembram da cena dos Vingadores, o primeiro? Em que o Hulk pega o Loki e faz... Foi assim que Miami fez com Milwaukee no ano passado. É... Porém, a história tá um pouquinho diferente. Eles perderam as duas últimas, eles estão jogando a terceira vez juntos, a mesma série de play-off. As últimas duas o Miami ganhou, então... É... Então o Milwaukee precisa ganhar, o Milwaukee precisa ganhar essa aí, né? A pressão tá toda em cima do Milwaukee agora. É, e ganhar o primeiro jogo... É aquele sufoco, né? Mas é o que vai acontecer, né? Vai ser... Essa série vai ser assim mesmo. A defesa do Miami fecha muito bem o Garrafão. Aliás, a defesa que melhor defende o Garrafão. É... Né? Toda NBA, né? E o Yannis tem um pouquinho de dificuldade, né? Tanto que o Yannis, fora do Garrafão, teve o ótimo aproveitamento de 0 em 13. Tá bom, tá tudo certo. O menino já... Mas ele deu com 26 pontos, gente. Calma. 16 pontos e 18 rebotes, pegou rebotes. É, pelo que a gente fala, às vezes não dá certo ir numa área do jogo, você compensa em outra. E o... Só que esse ano tem. E o Yannis não tá muito interessado em ser o melhor jogador. É... Ele já entendeu que não adianta ele ser o MVP. E a bola não precisa ficar tanto na mão dele, né? Isso. Ele também contra a parão. Vai. Drew Holiday. 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 E aí ele ajuda, né? Ajuda, cara. Nossa, joga demais. E aí o Chris Middleton na... Ah, mei... Não. Ó. Quantos pontos ele fez? Pera, tem que notar? O Chris Middleton. Tem que notar. 27 pontos. Ah, tá bom, né? Bom, 1 a 0 pro Milwaukee. Essa foi pra prorrogação, mas essa série aí... Ah, essa série, gente, olha, qualquer coisa menos de 6 jogos vai ser uma decepção. É, é isso mesmo. Melhor, hein? Melhor, hein, vocês, tá? Valeu. Obrigada. Vamos pra Dallas e Clippers. Pode falar, Guilherme. Ah, eu tesouro. Eu dei o seu falado, Guilherme. Tesouro. O segundo jogador mais novo da história da NBA a fazer um triplo-duplo de 30 pontos nos playoffs. Só ficou atrás de quem? Lebrones. Tá aqui, eu me amostrando pra vocês, que eu já sabia disso há muito tempo. Eu não preciso desses jogos. Tá? Menino o quê? Menino já aqui, ó. Pegando o time, colocando nas costas há muito tempo, Guilherme. Muito tempo. Outra série que é a redição do ano passado. O Clippers ganhou de 4 a 2. Meu Deus, o Clippers tá me ligando. No ano passado, o Dallas jogou sem o Porzingis. Não que pra gente, assim, faça aquela diferença, entendeu? No, o Porzingis chegou, uau. Agora vai, né? Uau, meu Deus. Vou falar do Kawai. O único jogo que merece, eu acho, no Clippers, coitado. Gente, coitado do DFC, eu quero dizer isso. Tá tudo certo. O Depesad tá contente. São Paulo foi campeão. É verdade. Compensou. Ele tem que ser companheiro. Ele não aguenta. Ele fala assim, eu nunca ganhei título. Não sei comemorar. Não sei comemorar. É verdade. É muito difícil isso. Coitado. Torte pro Clippers. São Paulo, beleza. Kawhi Leonard com 26 pontos, 10 rebotes. E Paul George com 23 pontos. Como foi Tyloo pra você, Guilherme? Não. Agora, o negócio não é como foi. É como ele vai ser pro próximo. Porque você perdeu o jogo, tudo bem. Acontece. A gente vai falar de outros times aqui que perderam um ano de quadra. Tá? Você perdeu o jogo, beleza. Uma série de sete, tá tudo bem. Aqui minha questão é o próximo jogo. O que você vai fazer, amigão? O que você vai fazer pra você tirar esse volume do Luka Doncic? É isso. Pris é um ponto, gente. Beijo pra vocês. Ó. Chuchuzinho. Chuchuzinho. Chora mais. Chora mais. A gente não vai falar de Boston e Nets porque tem jogos mais importantes. Mas só pra... Não vou falar, mas estou falando. Só pra falar que finalmente, Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden enquadram grande parte do tempo e graças a Deus que o Nets tem e Kevin Durant, eu digo isso. Comentário muito rápido. Gostei mais da defesa do Brooklyn do que do ataque. Pô, tá bom. Era o que ele tava preocupando todo mundo. É, mas tá que... Assim... Eu ia falar péssimo. Tá bom? Mas não vou falar porque assim, os caras são muito bons. Mas é muito individualizado. Não sei. Me gera dúvidas. Portland e Denver. Vamos falar desse homem aí, mas vamos falar também do Carmelo, né? E aí, cara? E aí que os caras marcaram muito bem a estratégia. Qual que foi a estratégia aqui? Do grego. Do grego. Estratégia. Espanhol. Estratégia. Quem tá lá na nossa live sabe do que a gente tá falando? Italiano. Estratégia. O técnico do Portland. Quem que era? O técnico do Portland que eu tô cravando que ele vai ser melhor embora no ano que vem. Vai salvar o grego, gente. Putz. Ele ligou pro Nick Nurse. Deu uma ligaria pro Nick Nurse lá? Ele falou. E qual que é a estratégia? Porque você pode diminuir o volume do Yoke, mas você não vai diminuir o que ele vai fazer. Não. Porém, a estratégia foi, beleza, ele vai fazer os contos dele, mas não vai distribuir que nem ele distribuía. Uma assistência. Como que pode dar uma assistência ao Yoke? Deixa ele no um contra um. Vai no um contra um. O problema é do todo mundo fica aqui assim, ó. É, o problema é do Yoke, é que não só ele faz os continhos deles, como ele distribui continho pra todo mundo. É esse é o problema. E aí quem fez isso, Demelila. Nossa, Demelila, Diana. Tá vendo, gente? Demelila, Diana. Pelo amor de Deus. 34 pontos. Mas ele gerou 66. Ele é muito. 13 assistências. Então, entre assistência e ponto que ele fez, 66 pontos. Só esse cara. Meu Deus do céu. E já, ó. Salvando. Salvando o empreguinho do técnico. Lakers e Phoenix. Ai, gente, olha. Sério. É uma dificuldade, né? Torcer pro Lakers. Porque o Lakers tem time. A galera tá perguntando, mas o Lakers não tem time pra ganhar do Phoenix? Tem. Tem. Mas o Lakers tá saudável 100%? Como que faz, gente? Não. O Lakers tá entrosado? Não. É atleta, gente. Você já sabe. Você ficou um mês parado. Como é que vocês voltam jogando depois? Tudo caquético? E esses caras ainda fazem treinamento? É, ué. Mas assim, é... Defesa do Phoenix. Excelente. Excelente. Estratégia. Baixar volume de LeBron James e de Anthony Davis. Os dois somados. Arremessaram menos que o Devin Booker. É, não é ponto. É volume de jogo. Entendi. E aí funcionou. Por quê? Porque daí você dá volume pro Schroeder, pro Caldeu Poupe, pro Caruso. Que beleza. Fizeram os pontinhos deles. Mas ganha jogo? Não. Mas olha, uma coisa eu tenho que falar pra acalentar o coraçãozinho dos torcedores do Lakers. No ano passado, o Frank Boga foi muito bem nos playoffs. É. Mas muito bem. Eu tirei o chapéu pro cara, porque ele fazia ajustes de um jogo pro outro muito bom. Vamos ver se ele vai conseguir agora que conquiste o Phoenix. 1 a 0 pra Phoenix, mas essa série também vai longe. Começando pelo Lakers, que eu falei pra vocês. O Andre Davis, gente. Mal, hein? Mal demais. 13,7 rebotes, mas um aproveitamento aí de 30%. A gente dá essa referência muito. É, não, mas assim, não é por causa dos pontos, né? Mas é 31% de arremesso. 5 em 16. Sofreu, senti a pressão. É, é. Pois é, nunca jogou playoff, nunca foi campeão. É, grita. LeBron James, 18 pontos, 10 assistências. Mas aí a gente vai lá pro outro lado com o Devin Booker com 34 pontos, 7 rebotes, 8 assistências. E o Deandre Eiton, gente. Que partida o Deandre Eiton em 21 pontos e 16 rebotes. Fica a preocupação pro Phoenix Suns. Por quê? Porque o Chris Paul, né? Ah, é verdade. Ele... Ah, que zica. Que estranho. Um momento muito estranho. Ele sai com uma dor. O pessoal falou o ombro, mas eu achei que era muito mais o trapézio aqui. E trapézio é músculo, gente. Muscular preocupa e bastante. Espero que não seja nada de grave, que ele esteja saudável, porque ele é... É, sabe aquele pinguinho de cola que você coloca na pipa pra ele ficar... Entendeu? É o pinguinho de cola. Eu ia falar cereja no topo do bolo. Ah, pinguinho de cola. Pinguinho de cola ali pra dar... É o xablau. É o xablau. Xablau de tempero na comida. É o salzinho. É o xablau. Que junta todos os sabores. Vamos lá. NYX. NYX e Atlanta. Ou Spike Lee. Brother. Pelo amor de Deus, cara. Que zicada que você dá tanta vez. Mas assim... Ah, outra coisa, gente, que eu preciso falar. Pera aí. Só pra você terminar o Spike Lee. Coloca a mão dos dois par de meia aí, porque a pétalha tá difícil. Vocês não tiveram gatilho de ver aqueles ginásios tudo lotados, gente? Ah, eu tô tendo gatilho desde sábado. Ah, pelo amor de Deus, gente. Cadê a vacina? Ginásio lotado. Quinze mil pessoas. Quinze mil pessoas. Tá uma lotadaço. Tipo, clima de playoff. Porque também, né? O NYX, última vez que foi pro playoff, coitado. Quatorze anos, dez anos. Treze. Sei lá. É muita coisa. É? Tem gente aqui. Tem nossos queridos assinantes, né? Seguidores aqui, que nunca viram o NYX. Nunca viram o NYX, nem a gente, coitado. É, o Trae Young, gente. Ele é responsável pelos últimos pontos aí do A Rota. Principalmente a bola que ganhou o jogo. Não, jogou. Não, teve uma bola do Bogdanovich. A bola do Bogdanovich salvou o jogo. Ah, tá bom. Depois veio do Trae Young que ganhou o jogo. Ah, entendi. Entendi. E aí, gente, e aí, o Trae Young, tudo bom, querido? Eu entendo que é uma coisinha, não sei. Ah, é deles, né? É, e aí o cara mandou xoxar todo mundo no ginásio. Porque ele metabólito... Quer dizer, então você queria que o ginásio estivesse vazio. Eu não tô ouvindo nada. Aí ele sai no corredor e começa a falar, Nossa, que não tá... Cadê o barulho que tava lá? Aí os caras, nossa, eles estão te... Eles estão te xingando. Ah, eu não quero saber. Amigo, você ganhou um jogo, amigo. Amigo, um jogo. Sem falar do que é isso. Tom Thibodeau. Inteligente do jeito que é. Pelo amor de Deus, gente. Pré-eleção do jogo 2. Essa frase... Tom Thibodeau não vai falar nada. Ele vai colocar o vídeo. Vai colocar o vídeo. Essas imagens. Tá na internet inteira. Vai, galera. Entra lá. Pelo amor de Deus, o Triang, faz seu rolezinho. Tipo, faz que nem Lillard. Mete a bola e fica olhando pra câmera. Tipo, quem é bom aqui, mete bola, mãe de menino. Pode ser que esses ganhem. Pode ser que ele já... Pode ser mesmo. 32 pontos, 10 assistências, 7 rebotes. Desde Derek... Olha que coincidência. Essas estatísticas são maravilhosas, né? Que um jogador estreante em playoffs Faz pelo menos 25 pontos e 10 assistências. Ai, essas estatísticas não serve pra nada. Só pra dizer que o tênis dele, do Triang, tá chegando. Ai, 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 meu Deus do céu. Nossa, eu pareci muito o menino do Mermi. Vai. Qual que é o último jogo? Ah, meu Deus do céu. E aqui sempre tem, né? Sempre tem uma estreia de playoffs em que o oitavo vai lá e dá essa pegada no primeiro. Ah, verdade. É o Nyack, né? O Mermis Grille embaladaço. Embaladaço da vitória contra o Golden State Warriors. Mermis e o Tajess. Na verdade é o Tajess e Mermis. O meu nome foi lá em Salt-A-Leica. Oh, oh. Tá de zoeira, né? Oh, o Tajess. Ah. Oh, o Tajess. A gente sabia... E Niki Sarrazo? A gente sempre falava disso, entendeu? Que o Tajess, que esses times... Eu, o Bruno, você... A gente tava sempre falando assim... Sim, a temporada regular é uma coisa, é ótima, não sei o quê. Mas existe uma diferença. Não é porque você tá na primeira colocação da sua conferência que você vai ganhar de quem for. Justiça seja feita. Justiça seja feita com o Tajess. Justiça. Estilo gritava, pai, ele deu, 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 deu uma palavrinha. Deu um chega pra lá. Não caiu Anderson. Uau. Né? Mas ainda assim, eu gosto de falar o seguinte, gente. É legal o play-in e tal, mas os times que estão lá na frente não gostam muito por alguns motivos. E um deles é ficar uma semana sem jogar. É. Porque o Memphis tá, ó, no ritmo... E o Memphis tá o quê? Na pegada. Dois jogos que ali, ó. E aí já veio nessa pegada, já deu uma sapecada no Utah Jazz, tomando o mando de quadra. Sinceramente, eu não acredito que, né, vai fazer tanta diferença. Posso estar tremendamente enganado. Mas sabe de qual time a gente falava isso também? Hum. O... Toro Toro Raptors. Toro Toro Raptors, quando... Aí a gente falou, não, ficou meu, pegou um joguinho, pegou um joguinho do... Não, do Golden State. Do Golden State. Não sei, aí... É, pois é, acontece. Não, mas quando isso tá na final, eu tô falando lá no início, do Milwaukee. Ah, é verdade. A gente falava, ah, não, dois... Imagina, 3x1 a sério, 3x2. Filadela, foi exato, foi exato, foi exato. Mas o Jamoran com 26 pontos, 4 rebotes e 4 assistentes, mas principalmente o Dylan Brooke, gente. Jogadorzaço. Mas o Jamoran nunca será Kawhi Leonard. Por enquanto, por enquanto. Mas o Dylan Brooke, gente, ele já tinha feito um ótimo trabalho na sexta-feira defendendo o Stephen Curry. Apesar dos 32 pontos do Stephen Curry. A gente falou sobre isso. É, não, é um absurdo. É absurdo. Porque o Dylan Brooke, realmente, se o Stephen Curry fosse no banheiro, literalmente ele ia atrás. Tava colado no carro. E aí ontem, defensivamente, ele já tava provocando o... Ai, meu Deus, tô ruim de nome hoje, gente. Ô, Guilherme! O armador, o Mike Conley, que jogou no Memphis, meu Deus do céu. Ô, ô, eu não posso te julgar. O Stephen Curry não sabe nem o nome das pessoas, sou eu. Ah, então. Mas o Mike, ele já tava provocando e deu umas cabeçadinhas e que não sei o quê. E além de defender pra caramba, o cara meteu 31. 31. Que é playoff, malandro! Nossa, jogando com uma raça sensacional. Ele fez uma bola de força, essa de rebote, gente. Ele bateu na bola e caiu no chão. Tipo, aquilo ali que se eu tô no banco do Utah, eu falo, hum, hoje não vai dar. Depois você vê aquela bola, aquela bola expressiva, todo mundo vai... Ô, gente, hoje... E aí o quê? Aí você ganha um joguinho lá. É, joguinho lá e tá. Que tava lotado também o ginásio. Tava lotado, todo mundo de branco, bonitinho. E os jogos de hoje foram isso, Gabriela. Hoje tem. Hoje, hoje, na segunda-feira, dia 24, só dois joguinhos. Ô, mas não vai. Miami Heat e Milwaukee Bucks. E pode, vamos já falar, eu acho que o Miami ganha e eu acho que o Denver ganha. Eu acho que o Milwaukee ganha e eu acho que o Denver ganha. Dois a zero? Dois a zero pro Miami voltar. Volta como, viu? Jogando em casa, né? Isso aqui é a Milwaukee, né? Eu acho que dois a zero hoje. Então tá bom. É isso, Schwarzeros, um beijo. Schwarz, Schwarz, esse problema já ficou enorme, Carolina. É, isso aí. Não vai ter bem, mas vai ter o rap. Deixa aqui seu like, compartilha com o seguinte. Coloca aqui quem vocês acham que vai ganhar hoje, segunda-feira. Segunda-feira. E manda um tchau. Tchau, Tantestate, pro Bruno. Deixe a sua zoeira para o Bruno aqui embaixo. Deixe a sua zoeira para o Bruno aqui embaixo. Tá bom, beijo, tchau. Até quinta-feira, gente. Tchau.